Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Júnior, tá? Nessa videoaula nós vamos colocar imagens no formulário no DELF, tá? Tá ok? Beleza, vocês podem acessar o yakultodoshacks.com.br O marquisjúnior.com, jdssofties.rg3.net E aqui nos nossos e-mails, tá? Esse aqui é o meu Skype, tá ok? Beleza! Então vamos ir no nosso DELF, tá? Tô com ele aberto aqui Tô com ele aqui aberto E aqui eu posso vir na paleta additional e vou procurar o menu imagem, tá? Vou colocar a imagem Tá aí, ó Então eu venho aqui, dou dois cliques Eu posso vir aqui, ó Tá? E vim aqui no menu picture Load E vou procurar uma imagem, tá? Eu vou procurar uma imagem Onde é que eu acho a imagem agora? Ah, já sei Vim aqui Tá, beleza Achei Repare que ele não ficou proporcional Se eu fizer isso aqui, ó Ele Ele vai ficar desse jeito aqui Então pra gente fazer ele ficar proporcional Pessoal A gente vai ter que fazer o seguinte Nós vamos procurar bem aqui, ó Vamos Procurar bem aqui Menu extract Vamos colocar como true Tá? Aí se aumentar ele aumenta Se aumentar o máximo Ele aumenta também Olha lá Aumenta junto com O nosso Imagem Tá? Beleza, pessoal Mais um vídeo aula De como colocar a imagem no nosso formulário Falou